Quem visita águas de São Pedro, leva no coração o que a gente tem de melhor. Aqui a saúde brota da terra. Tranquilidade, ar puro, natureza exuberante. Águas termais e muito mais. Infraestrutura perfeita para receber os turistas e visitantes. Culinária local que dá água na boca. Pequeno em território, mas gigante de coração. Tantos atrativos que fica apenas o desejo de voltar. Águas de São Pedro. Saúde e tranquilidade à disposição. Águas de São Pedro. Saúde e tranquilidade à disposição. Águas de São Pedro. Saúde e tranquilidade à disposição. Águas de São Pedro. Saúde e tranquilidade à disposição.